Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Quando chega às 18 horas, nós estamos aqui e vamos até seis e meia, mais ou menos, para atender a vocês nas suas dúvidas quanto aos direitos que todos nós temos. Você faz a pergunta para cá e nós vamos guardando e respondendo as perguntas. Todas elas serão respondidas pelos advogados, professores, juízes do trabalho, desembargadores, juízes, professores universitários. Então, nós temos aqui uma gama de gente que responde às perguntas de vocês. Hoje, faltou dizer para vocês quais são os endereços que vocês podem mandar. Então, vocês mandem aí para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem usar o nosso e-mail ou então o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, vocês podem usar para mandar as perguntas aqui para o programa. Agora, se você quiser assistir ao vivo esse programa, você clica no site da TVE e aperta o botãozinho ali do TVE ao vivo. Você assiste o programa em qualquer lugar que estiver na cidade. Quero agradecer ao pessoal da equipe técnica da TVE que nos deixa no ar permanentemente com esse programa via internet. A vocês, muito obrigado. Hoje, nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de conversar aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. E nesse programa temático, nós vamos tratar hoje do direito do trabalho nos condomínios. E os síndicos, os membros dos conselhos fiscais, os zeladores, os porteiros, devem ficar atentos que nós passaremos a dar muitas dicas e informações importantes para vocês. Não é isso, doutor Marcelo? Boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal que nos acompanha na nossa querida TVE, ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Boa noite todo especial à nossa excelente equipe técnica. É um prazer enorme estar aqui contigo, Machado. E sim, esse é um tema muito importante. É um tema que envolve muitas pessoas. Eu li uma pesquisa da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, de 2019, que fala que de 1984 até 2019, nós tivemos um aumento de 321% no número de pessoas que moram em condomínios. Então, nós temos cidades pequenas. Na minha época de infância, eu conheci Marau, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Uma cidade tinha um ou dois edifícios de dois, três andares, no máximo. E hoje já tem prédios de mais de dez andares. Então, há uma tendência natural que muitas pessoas optem por morar em condomínios, inclusive condomínios que nós temos em condomínios de casas, né? Os famosos condomínios horizontais, principalmente no nosso litoral norte. Então, é um assunto de bastante relevância, também servirá de interesse para o pessoal que trabalha, para os condomínios, porteiros, zeladores, auxiliares de serviços gerais. Para todas essas pessoas, nós passaremos, a partir de agora, algumas dicas desse direito do trabalho em condomínios. Se lá em Marau já tem edifícios de mais dez andares, o senhor imagina lá em Gaurama. Em Gaurama, então, o sol não aparece mais, né? Porque, segundo o doutor Gustavo, é a capital do sul do mundo, né? Então, em Gaurama não tem mais sol, é só edifício. Deve estar competindo com o Camboriú, né, Machado? Camboriú, é verdade. Doutor Marcelo, na realidade, os condomínios optaram atualmente por terceirizar serviços de portaria e de limpeza. Mas é importante, doutor Marcelo, que o senhor lembre quais são os principais riscos e cuidados que os condomínios devem ter ao optarem por essa terceirização. Bom, Machado, realmente é muito importante essa questão da terceirização, porque ela está, hoje em dia, presente em muitos condomínios. E uma coisa nós temos que deixar bem clara desde o início. Não há mais discussões sobre a responsabilidade, ou melhor, a corresponsabilidade do condomínio em relação ao não pagamento de direitos trabalhistas. Até 2011, muito se discutia, aí o nosso Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula, a súmula 331 TST, e depois, no ano de 2017, nós tivemos, então, uma lei e essa regra da corresponsabilidade dos condomínios perante os direitos trabalhistas desses prestadores de serviço, ela foi, então, positivada, foi transformada em lei. E, a partir de então, nós temos que não há mais discussões sobre a responsabilidade do condomínio pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas desses prestadores de serviço. Diante desse contexto que se apresenta, cabe, então, ao condomínio eleger bem a empresa terceirizada, no mínimo, eleger bem a empresa terceirizada. E essa eleição da empresa terceirizada, ela se faz através da obtenção de certidões negativas, mas não somente disso. As certidões negativas, elas são importantes lá no momento da contratação, mas deve o condomínio manter um controle periódico, uma avaliação periódica dessa empresa para verificar a saúde financeira dessa empresa, se essa empresa, e não só através de certidões, deve buscar, por exemplo, com o CNPJ da sua terceirizada, você consegue acessar os processos que ela responde. Basta entrar no site do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da quarta região, você conseguirá ter acesso aos processos que ela responde. E aí, pesquise qual a postura que essa empresa terceirizada vem adotando. Ela vem fazendo acordos, vem querendo resolver os problemas ou não, vai empurrando o problema. Ela cumpre os acordos que ela faz, quantos processos ela tem? Ela está pagando os processos, os acordos que ela fez ou não? Isso é fundamental e não pode ser feito apenas no momento da contratação da terceirizada. Outra coisa fundamental, Machado, é o trabalho das imobiliárias, na conferência dos pagamentos dos direitos trabalhistas. E essa conferência, ela não se resume a uma mera verificação da TED bancária, do salário, do depósito, comprovante de depósito de garantia e pagamento do INSS. Isso é o que a maioria das imobiliárias fazem. Mas isso é pouco, isso é pouco. A conferência, ela tem que ser muito maior. A imobiliária, ela deve conferir e cruzar informações, pegar o contra-cheque daquele trabalhador e olhar o seu registro de horário. Já tive casos aqui no escritório, para citar de exemplo, onde o trabalhador, eu peguei o registro de horário lá do mês de, sei lá, novembro. E o cidadão tinha trabalhado diversas horas extras durante aquele mês de novembro. Aí eu fui pegar o contra-cheque do mês de novembro, para fazer o cruzamento das informações, e nenhuma hora extra havia sido pago. Então, quer dizer, a imobiliária precisa conferir muito mais do que apenas as certidões negativas, que eventualmente sejam solicitadas para fins de pagamento da terceirizada. Então, Machado, é importante que o condomínio tenha todo esse cuidado, porque ele é, e não há mais discussão sobre isso, ele será corresponsável pelo pagamento de direitos trabalhistas que não forem corretamente pagos. Doutor Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para que o senhor responda rapidamente, antes do nosso intervalo. Existe uma dúvida recorrente em Assembleia de Condomínios, se o zelador pode fazer a limpeza das áreas condominiais. E eu gostaria de saber o que o senhor, pedir para o senhor responder, se pode ou não. Olha, Machado, o nosso Ministério do Trabalho e Emprego, ele criou o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Isso é só acessar através do Google, digite CBO, entrando no CBO, no site CBO, você vai digitar a palavra zelador. E lá você vai verificar quais são as atividades que o Ministério do Trabalho entende como compatíveis para o zelador. E não está dito lá que o zelador deve fazer a limpeza, ou que ele pode fazer a limpeza de condomínios. Lá está dito que o zelador é aquele cidadão responsável pelo controle de acesso de pessoas, controle do estacionamento, que seria o braço direito do síndico, aquela pessoa que gerencia o pessoal. Então, não está previsto lá no CBO, certo? Algumas normas coletivas, e eu me lembro de lá, uma de Camburu, por exemplo, lá está expressamente dito que sim, que o zelador deve, é de responsabilidade do zelador fazer também a limpeza. Mas aqui no Rio Grande do Sul, não está dito isso. Logo, se o meu zelador estiver fazendo limpeza, eu devo, como orientação já, devo colocar um acúmulo de funções no seu contra-cheque. Sou pena de, no futuro, ter um passivo trabalhista. Doutor Marcelo Armiglete Jesus, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. Mas é bem rapidinho. Se o senhor manter, tiver aí essa caneca bonita que o senhor tem na mão, o senhor tome só um golinho d'água e que nós vamos depois continuar com o programa. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estamos falando aqui, eu estou perguntando, e o doutor Marcelo Armiglete Jesus está respondendo sobre problemas condominiais. Doutor Marcelo, você, falando nisso, vocês podem fazer as perguntas pelos seguintes endereços. Vocês podem usar o nosso e-mail ou então o nosso WhatsApp, que vocês sempre terão as perguntas respondidas aqui. Doutor Marcelo, eu particularmente conheço vários casos de empresas terceirizadas que fecharam as portas e simplesmente sumiram, deixando na mão os porteiros e os condomínios na mão mesmo, sem poder fazer nada. O que os condomínios podem fazer nesse momento, doutor Marcelo, em que as empresas terceirizadas sumiram e não pagaram os porteiros? Olha, Machado, certamente eu conheço também um monte de situações parecidas como essa. Nesses casos, o condomínio deve agir imediatamente. Imediatamente. Fazendo o quê? Fazendo, primeiro, um fundo de reserva já para esse tipo de situação. Segundo, nós temos nas terceirizadas uma cláusula da norma coletiva deles, aplicáveis aos condomínios, que diz que a multa pelo atraso no pagamento das parcelas decisórias poderá chegar até quatro salários desse trabalhador. Veja bem, numa contratação direta, a CLT diz que é um salário só a multa pelo atraso. No caso de terceirizadas, essa multa pode chegar a quatro salários. Então, nós estamos falando aí o salário mais ou menos de R$ 1.500, a remuneração, nós estamos falando de uma multa de R$ 6.000 por trabalhador. por trabalhador. Na escala 12 por 36, o condomínio precisa de pelo menos quatro porteiros. Então, R$ 6.000 vezes quatro, R$ 24.000 só de multa pelo atraso do não pagamento das parcelas decisórias. E esse valor pode chegar a R$ 24.000. Então, veja bem, o condomínio precisa agir imediatamente. De que forma? Procure esses reclamantes que foram abandonados pela empresa que sumiu e proponha a eles o pagamento das parcelas decisórias imediatamente. Faça aquele acordo extrajudicial que está previsto na reforma trabalhista, que veio com a reforma trabalhista. Proponha o pagamento. Claro, o condomínio não estava preparado para isso, mas proponha o pagamento parcelado. Então, é melhor para o trabalhador e é melhor para o condomínio encontrar essa solução e encaminhar para o juiz, então, uma homologação desse acordo. Sob pena de, só de multa, nesse exemplo que nós demos, o condomínio tem que arcar com R$ 24.000. Eu digo uma coisa, doutor Marcelo, e que os condomínios que adotam portaria virtual ou remota, o problema é igual? Não, é pior, Machado, é muito pior o problema e se criou um mito que o pessoal que trabalha com portaria virtual e portaria remota, o condomínio não tem nenhum problema trabalhista com isso, não é com ele. Se criou um mito e isso não é verdade. Não é verdade. E na portaria virtual, o condomínio é corresponsável também. Na portaria remota, o condomínio é corresponsável também. Com um detalhe, nesses casos, nessas hipóteses, o controle do condomínio é muito menor. O condomínio não sabe quem está atendendo o interfone lá do outro lado. O condomínio não sabe o nome, não sabe a jornada de trabalho, a escala, se é 12 por 86, se é 4 por 2, não sabe se ele tem intervalo, não sabe se o fundo de garantia dele está sendo depositado e o INSS está sendo recolhido. O condomínio acaba não sabendo absolutamente nada daquela pessoa que está atendendo o seu interfone. Então, no caso de portaria virtual, abra um olho. Eu sei que, aparentemente, existe uma vantagem financeira nesse tipo de serviço, mas, essa vantagem aparente financeira poderá se traduzir num passivo trabalhista muito maior que se fosse uma portaria presencial. pois é, lamentavelmente, lá no meu prédio, lá no condomínio onde eu moro, estão adotando esse, 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 essa situação de portaria virtual ou remota. Vamos ver o que vai dar. Tomara que não dêem nada, não é? Doutor Marcelo, outra questão bastante polêmica é sobre o adicional de insalubridade. Quem faz a limpeza do condomínio deve, deve receber o adicional de insalubridade em grau médio ou em grau máximo? Realmente, Machado, uma questão bem polêmica também, uma questão recorrente nas reclamatórias trabalhistas é essa discussão sobre qual adicional que deve ser pago. Por quê? Porque nós temos uma súmula, a súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho diz que a higienização de banheiros públicos ou de grandes, coletivos de grande circulação enseja o pagamento adicional de insalubridade em seu grau máximo. E aí vem a pergunta, tá, mas como é que eu vou saber se no meu condomínio aquele banheiro que tem lá do salão de festas, das áreas comuns, vai ser considerado como um banheiro público ou um banheiro coletivo de grande circulação? Não há na lei uma resposta para isso. O sindicato das empresas de asseio e conservação aqui do Rio Grande do Sul, eles tentaram deixar mais objetiva essa questão, dizendo o seguinte, banheiro público é aquele em que a pessoa pode acessá-lo sem a necessidade de pedir autorização para ninguém. E disseram que banheiro coletivo de grande circulação seria aquele utilizado por mais de 20 pessoas. Isso é o que está na norma coletiva. A jurisprudência, e eu fiz uma pesquisa, isso não está escrito em lugar nenhum, mas foi uma pesquisa que eu fiz, a jurisprudência tem entendido que deve ser pago o adicional de salubridade em grau máximo para aquele trabalhador que fizer a higienização de banheiros de grande circulação, coletivos de grande circulação, entendendo que nesses casos estariam sujeitos ao recebimento do adicional de salubridade em grau máximo àqueles trabalhadores que trabalhassem em condomínios com mais de 10 unidades. Resumindo, há uma tendência de que aqueles trabalhadores que trabalham em condomínios com mais de 10 unidades tenham o direito de receber o adicional de salubridade em grau máximo quando fizerem a limpeza de banheiros e o recolhimento de lixo. Doutor Marcelo, eu vou falar de um assunto agora com o senhor aqui que desperta muitas dúvidas e é saber se o síndico pode pedir para que o porteiro as dúvidas são minhas, são suas e são de muitas pessoas. Se o síndico pode pedir para que o porteiro entregue revistas, jornais, ligue as luzes do estacionamento, alarmes e faça uma ronda pelo prédio. Pode pedir ou deve pagar um plus salarial para que ele exerça essas funções? E daí, doutor Marcelo? De fato, é uma dúvida também bastante recorrente e nesse caso não há necessidade de pagamento adicional por acúmulo de funções. Por quê? Porque todas essas funções aí de ligar uma lâmpada, fazer uma ronda no estacionamento, entregar uma revista no andar, um jornal, são funções compatíveis com a condição pessoal de um porteiro. Sempre que aquela função, entre aspas, agregada, for compatível com a condição pessoal daquele trabalhador, não haverá a possibilidade de deferimento de um acúmulo de funções, um plus salarial por acúmulo de funções. Isso está lá no artigo 456, parágrafo único da CLT. Diferente, Machado, seria, vamos imaginar uma situação em que eu, síndico, sei que o meu porteiro, ele trabalhou antes de ser porteiro numa empresa de elevadores, fazendo a manutenção de elevadores. Aí eu, síndico, tenho a brilhante ideia de colocar aquele porteiro para fazer a manutenção do meu elevador. Nesse caso, a segunda função, a função acumulada, ela não é compatível com a condição de porteiro. Não se exige que um porteiro saiba fazer a manutenção de um elevador. Então, nesse caso específico, aí sim, nós estaríamos diante de um acúmulo de funções, do deferimento de um plus salarial por acúmulo de funções. No meu prédio, por exemplo, doutor Marcelo, o porteiro é responsável pela correspondência que chega, aquela que é oficial, que a gente tem que ensinar, e por qualquer encomenda que chegue lá no prédio. ele não entrega, não faz nada, a gente tem que ir lá e buscar. Exato, faz parte, está correto, é esse o trabalho do porteiro, controlar a entrada e saída de pessoas, controlar o recebimento de mercadorias, de cartas, com essa pandemia aí muita gente fez compras pela internet, então, é o porteiro, a função do porteiro é essa. E mais, não seria devido um acúmulo se ele fosse lá entregar a mercadoria no andar daquela pessoa, daquele morador, não seria devido o acúmulo se ele for, digamos, fazer uma ronda ao redor do estacionamento, uma ronda periódica, ou for ligar o alarme, isso não configura acúmulo de funções, porque é uma atividade compatível com a condição dele. Existem apartamentos em que moram pessoas de muita idade, pessoas idosas. Quando chega à farmácia, por exemplo, para entregar o medicamento, aí o porteiro permite que o rapaz da farmácia entre lá e vá lá no fundo do edifício entregar para aquela pessoa idosa. Isso aí é uma coisa que mais ou menos se justifica, doutor Marcelo. É, do ponto de vista do atendimento do idoso, sim, mas existem situações envolvendo a questão de segurança, de permitir que um terceiro acesse o condomínio. No meu condomínio, por exemplo, isso não acontece. Qualquer medicamento que chegue, qualquer entrega que chegue, o porteiro vai acionar o morador que vai descer até lá e lá receber a mercadoria, impedindo que aquele entregador acesse as dependências do condomínio. Mas isso aí já é uma questão também de segurança, não propriamente trabalhista. É, porque existem casos e casos. Eu tenho lá no meu edifício, por exemplo, que eu fui subsíndico, tem pessoas de cadeiras de roda que moram num edifício e que de noite ficam. Então é difícil para a pessoa chegar até a potaria para buscar um medicamento. Então o porteiro permite que o rapaz, a farmácia vá até lá. mas são casos, cada um tem um caso esporádico, um caso diferente para tratar, não é? Exato, e nesse caso não haveria problema algum do porteiro levar o medicamento até essa pessoa que está numa cadeira de rodas. Do ponto de vista trabalhista não haveria problema algum, não seria um plus salarial, um acréscimo de funções, não haveria esse problema trabalhista. doutor Marcelo, já que estamos falando de porteiros, como fica a questão dos porteiros que trabalham na escala 12 por 36? Nem sempre eles podem abandonar a portaria. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Marcelo? Olha, Machado, eu tenho a dizer que esse é o principal problema nos condomínios. É a questão do intervalo, principalmente intervalo noturno para os porteiros. De fato, o porteiro, por mais que ele consiga fazer uma refeição, ele não vai conseguir sair dali da portaria das 11 às meia-noite e até o shopping fazer um lanche e voltar. Se exige, um condomínio acaba exigindo que aquele porteiro permaneça nas dependências do condomínio. E aí está criado o problema, porque o trabalhador tem direito ao intervalo. E o intervalo, o período de intervalo, cabe a ele decidir onde ele quer ficar, para onde ele quer ir. E isso não acontece, acaba não acontecendo. Então, o ideal seria cobrar dessa empresa terceirizada que enviasse uma pessoa para fazer a rendição daquela uma hora completa, permitindo aquele trabalhador que inclusive se ausente daquele local, que vá até a sua casa se for o caso. Mas isso na prática acaba não acontecendo. Às vezes até a empresa terceirizada manda alguém lá para fazer a rendição. Mas a rendição é de 15, 20 minutos. Acaba não sendo aquela rendição de uma hora que é o período de intervalo devido ao porteiro. Então, nessa circunstância, me parece que o mais correto seria então fazer o pagamento do intervalo, indenizar aquele intervalo que não foi gozado. E tem essa possibilidade, foi aberta com a reforma trabalhista, artigo 59A da CLT, permite então que o condomínio pague o intervalo para aquele trabalhador que nós sabemos que muita gente fica brava, o cidadão às vezes foi só até o banheiro e alguém tocou o porteiro bem naquela hora ou alguém pediu para abrir o portão da garagem bem naquela hora. O pessoal fica bravo, que o cara simplesmente foi no banheiro. Então, essa questão realmente é uma questão muito recorrente nos processos trabalhistas e, ao meu ver, o ideal seria que fosse cobrado das empresas terceirizadas, que mandasse alguém para ficar uma hora completa ali para garantir o intervalo desse trabalhador. Não sendo isso possível, então, que se pague a hora intervalar para esse trabalhador, se destaque no contra-cheque lá, pagamento de hora intervalar. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e tratar de um assunto tão importante que diz respeito aos condomínios. Lamentavelmente, o nosso tempo está estourado e eu quero agradecer a sua presença aqui, lembrá-lo que o senhor está com as portas sempre abertas aqui e lembrar também que eu voltaria amanhã para as seis horas da tarde para tratar de mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau.